Oi minha gente, hoje eu vim com uma super novidade pra vocês E sim gente, vocês pediram? Vocês pediram e nós vamos fazer o nosso primeiro encontrinho Comemorando nossos 40 mil inscritos aqui no canal Já passamos de 40 mil inscritos, mas se eu for dizer que a gente vai comemorar mesmo assim né minha gente E o meu primeiro encontrinho não poderia deixar de ser na minha terra, na Paraíba Vai ser em João Pessoa, no lugar minha gente, muito central Se tu for de Santa Rita, se tu for de João Pessoa, se tu for das nossas redondezas aqui E não souber onde fica a lagoa, pelo amor de Cristo, tá bom? Vou adiantar um pouquinho pra conhecer tua cidade Vai ser lá no Lagoa Shopping, na Praça da Alimentação Começará às 2 horas da tarde Sério gente, qualquer ônibus que tu pegar, para ali na lagoa minha Para na lagoa, daí é só tu pegar e ir lá no Lagoa Shopping Novo, bonito, vamos inaugurar com o nosso encontrinho E eu também fiz um grupo no WhatsApp com todas as pessoas que vão participar do nosso encontrinho Porque teremos vários sorteios, brindes, várias coisas legais É só vocês me seguirem lá no meu Instagram, roberjuvenicio Que eu vou deixar lá nos meus stories O link do nosso grupo Eu sempre coloco o link lá e digo Arrasta o dedo aqui que tu já entrou direto no grupo Eu não vou deixar esse link aqui no YouTube Porque tem muita gente aqui do YouTube que só que segue no YouTube assim E não pode ir pro encontrinho, blá blá blá, essas coisas Então se você for lá no meu Instagram, você vai ver lá no meu link E vai participar do grupo E lá eu vou falar maiores informações E estarei sempre postando no meu Instagram Tudo que a gente vai ter lá no evento, tá? Era essa minha gente, a novidade Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Conto com vocês Espero vocês lá no meu encontrinho E anotem aí na agenda minha gente Vai ser no dia 29 de julho Juro, esse mês agora Vai cair num sábado E vai ser à tarde, às 2 horas Qualquer ônibus passa lá, parou na lagoa Já chegou lá no shopping E é nóis, a gente vai se encontrar lá E vai ser muito, muito claro, tá? Conto com vocês Um super, super beijo Fiquem com Deus e tchau!